Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Giganotossauro ou Giganoto para os mais íntimos. Estou aqui procurando uma presa, vamos ver se eu consigo encontrar alguma. Eu também escutei agora há pouco um Giganotossauro, outro Giga, ele deve estar caçando aqui no território, então eu vou ter que ficar bem atento. Ele pode ser um macho alfa e querer me atacar ou se não uma fêmea, a gente pode tentar uma amizade e quem sabe. Ah, os filhotinhos. Não quero não! Vamos lá então, vamos procurar aqui um Giganotossauro pequeno para a gente pegar. Eu estou do lado aqui das construções humanas, geralmente tem Uta aqui mas eu não vi nada, então está vazio né. Vamos sair daqui, vamos entrar na floresta e ver se eu consigo... Opa! Espera aí, que eu acho que eu vi alguma coisa entrando na floresta, foi muito rápido. Mas foi lá na frente, talvez eu pegue ele aqui no caminho. Eu estou sentindo uma treta! Ele deve estar indo tomar água, então a gente vai ter que ir para lá, assim a gente dá de cara com ele. Eu não sei se era herbívoro ou carnívoro, passou muito rápido, eu só vi uma coisinha passando. Mas se for herbívoro vai ser muito bom. Enfim, vamos continuar aqui andando e adentrando ainda mais na floresta. Vamos lá, acho que ir para cá. Vou dar uma coisinha de leve, claro, não gastar tanto estamina. Só para a gente acelerar um pouco. Eita, vocês ouviram? Um Giganotossauro gritou! Eu acho que era um Giganotossauro então. Olha só que coisa! Está para cá! Vamos ver. Vamos gritar amizade. Aqui, eu sabia que tinha escutado um Giganotossauro antes. Então era ele, ou ela, não sei. Vamos ver. Vamos dar mais amizade. Acho que está por aqui. E aí? Estou chegando para cá. Ali! Eu acho que é uma fêmea. É uma fêmea! Pelo menos parece. Caraca, o tamanho... Eita! Onde é que eu estou? Está meio grandinho. E aí? É uma fêmea! E é maior que eu! A fêmea é maior que o macho, né? Eita! Vamos lá! Aí, ó! Vamos seguir aqui. Caraca, o tamanho! O tamanho dessa fêmea! Eu sou um macho pequeno aqui então. Caraca, eu me sinto miudinho perto dela. O que é isso? Que deselegante! Tem muita gente que me pergunta como que eu consigo identificar uma fêmea. É só você ver em cima se não tem nenhuma listra chamativa. Se não tiver, é uma fêmea. Pelo menos é assim que eu enxergo. É o único jeito também. Vamos lá! Vamos seguir ela! Caraca, velho! Ela é muito grande! Só pequenininha aqui. Bom, ela está indo para o lago. Eu sabia que tinha visto algo ali. Então era ela. Infelizmente a gente não conseguiu achar nenhum outro herbívoro, nem nada. Nenhum outro dinossauro. Que não seja um giganotossauro. Mas o bom é que agora, como a gente está em 2 gigas, vai ser mais fácil de caçar. Opa! Dinossauro aqui na frente. Eu acho que é um sucumimos. E o portassauro também. Estamos chegando. Eu vou utilizar o meu faro aqui. Só para detectar se a gente está próximo. Ah, nem precisa. Está bem ali. Perfeito. Ela está bem na frente. Me deixou para trás a fêmea. Não é porque ela é grande. Você acha, né? Não é porque ela é grande que ninguém vai atacar. Olha, lá do outro lado eu estou vendo mais um casal de giga. Tem um T-rex também. Eu tinha escutado o sucumimos. Ali está ele. Perfeito. A gente pode tentar caçá-lo. Vamos tomar água aqui só para ficar 100%. Aí. E claro, sempre atento em volta. E aí, fêmea? O que a gente vai fazer? Não sei. Tem alguns carnívoros ali. Eu não sei se aquele território é deles. Tipo, aquele local ali. No caso, se é deles, de caça. Então, eu não sei se é muito bom a gente chegar perto. Vamos lá. Acho que ela também está com fome. Ela não quer ir para lá. É. É uma decisão sábia. Até porque... Né? Tem aqueles giganotossauros ali. Na verdade, eu acho que ela quer ir não. Não, não quer ir não. É, de fato. Ela não quer mesmo. Uma decisão sábia. Porque vai que aqueles giganotossauros querem nos atacar por causa do território. Podem se sentir ameaçados. Então, a gente vai meio que contornar aqui. Vamos deixar ele para eles. Ah, me espera aí, fêmea. Calma. Ele está indo para o outro lago. Boa. Ah, aqui tem uma carcaça. Olha que legal. Perfeito. Vamos comer. Ih, já acabou. Não consegui comer. Ah. Beleza. Vamos atrás, então, de alimento. Peraí, peraí, peraí. O Drill não me viu. O Drill não me viu. O Drill não me viu. Vai, 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 vai. E agora? Ah, quase peguei. Toma. Consegui. Peguei. Aí, ó. Consegui. Consegui pegar o Drill. Ele estava desprevenido. Vou ameaçar, peraí. Isso aí. Vai para lá, Camara. O Drillzinho é nosso. Vamos comê-lo. Vamos lá. Peraí. Aí, ó. Pronto. Beleza. Só deixar 100% mesmo, de fato. Muito interessante. Dá para a gente caçar ele também. Mas dessa vez não para mim, claro. Para a fêmea. Porque provavelmente ela vai estar com fome. Já que ela fez toda aquela caminhada e comeu bem pouquinho ali. A carcaça acabou rápido. Então, acho que ela está com fome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ela vai entender. Vem, 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 vem. Ali, ó. Será que ela vai... Vem, fêmea. Aqui, ó. Não sei se ela está entendendo. A gente vai perder o estego. Ele vai atravessar. Eu acho que ela viu. Ah, o estego está indo embora. Vamos atrás daquele estego. Lá está ele, ó. Ele já está entrando para dentro da floresta. Ele enxergou a gente e viu que a gente está indo para cima. Então, provavelmente, ele vai se esconder. Olha lá ele. É, eu acho que agora ela entendeu. Ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo o que eu estava querendo chamar ela. Para onde, na verdade. Tá, vamos continuar a perseguição. O estego está saindo correndo lá. Está bem louco. Está fugindo o menino. Mas eu acho que ele não vai conseguir. Não vai escapar da gente. Aí, ali está ele, ó. Haha, te encontramos, estego. Vamos lá, então. Está na hora da caçada. Foi uma. Eita! Eu achei que ia ser uma luta épica. Altas batalhas, ataque. E foi lá ela e deu uma. Uma mordida. E deitou o estego. Vou deitar do lado também, ó. Beleza, então, né. Caçada a mais épica impossível. Olha o tanto que a gente andou. Só para pegar o estego com uma mordida. Achando que ia ter uma épica batalha. Mas, bom. A gente conseguiu caçar, então, um drill. A gente também teve ali no teitório dos outros giganotossauros. Eles podiam lutar com a gente, mas não. Encontramos aqui, né, a fêmea. Uma coisa muito inusitada. Eu sabia que estava escutando alguma coisa lá no começo. Bom, vamos se alimentar um pouquinho aqui do nosso troféu. Vamos lá. Vamos comer. Deixar bem 100% mesmo. A fêmea aqui, ela está... Utilizando o faro, não sei porquê. Será que ela detectou alguma coisa? Bom, aqui de cima não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Bom, vamos ficar aqui um pouquinho. E aí depois a gente pega e sai. Depois que terminar a carcaça. Aí, ó. Tranquilo. Fica aqui do lado, né? Agora que a gente já não tem mais carcaça, a fêmea decidiu caçar. Então, vamos lá, né? Vamos descer aqui. Foi uma boa caçada essa do estego. Embora eu achei que ia ser uma mega batalha. No final das contas, não foi. Mas não deixa de ser divertido, né? Vamos continuar aqui as nossas caçadas e também procuras. É, para achar outro herbívoro. Estamos aqui agora no lago dos giganotossauros. Eu espero conseguir uma brecha para poder atacar. Ali, ó. Estou vendo alguma coisa passando. Está bem escuro, mas eu ainda consigo enxergar. Ah, é o camara-sauro. Espera aí que o... Opa! O giga me deixou aqui. Calma aí, fêmea. Não se afastassem de mim. Ali está ela. Está perfeito. Não está tão longe. Sucumimos ali. Ele está com uma carcaça. Mas aquela carcaça não interessa para a gente. Opa! Aparentemente os giganotossauros foram embora. Olha que interessante. Agora este território vai ser nosso. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos aproximar aqui. Ó, ela está chegando. Beleza. Assim como o camara-sauro. Não vamos mostrar muita hostilidade. Até para não afastar eles. Olha, tem um tiranossauro e um sucumimos. Será que a gente derruba aquele tiranossauro? Certamente que não. É. Os dois foram ali para o outro lado. E a gente acabou ficando sem comida agora. Não dá para caçar se o sucumimos dentro da água. Ele está ali junto com o camara-sauro. Está dando uma voltinha. Olha ali. Vou ameaçar ele. Ameacei. Então para você entender que este território é nosso. O camara está ali de boa deitado. É, beleza. É, não tem o que fazer. Os dois giganossauros foram embora. Eu acho que é porque não tem muita comida aqui. Justamente por isso. E enfrentar aquele tiranossauro vai ser meio complicado. Mesmo com dois gigas. Vamos lá. Mas bom, galera. Vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também não esqueça ainda e principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu então. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho